O meu tênis da Chanel com a minha prima. Um tênis? É muito caro. O tio adora, ele gosta de gastar dinheiro. Eu acho a minha rotina da manhã a mais corrida de todas. Porque daí a gente pode ir no futuro e ir levando as crianças pra vários lugares. Tô quase morrendo. Vou tentar pôr a câmera aqui em algum lugar. Olá! Olá, caralho! Vai bater? Nossa, que rápido! Uhul! Iniciando mais um vídeo! Olá, meninas e meninos! Já estamos passeando, filhinha! Aí, Paulinha, bom dia! Bom dia! Nós estamos como? Passeando? Não, tá sério. Não, tá sério. Ai, ai, ai! Olá, meninas e meninos! Eu tô aqui com a minha princesinha e a gente começou o dia andando de carrão, né, filha? Trabalho, bombando, contas pra pagar, chegando. E eu o quê? Andando no carrão de criança. A vida é isso, né, meu garoto? A vida é essa. Então, pô, ó. Quando ela crescer, quando ela virar mãe, ela vira adulta. Acho que o jogo virou. Vamos pro parquinho com esse? Vamos, vamos pro parquinho, sim. Amanhã é toda sua, filha. Vai. Seguro. Tem um monte de árvore, né, tá? Nossa, que legal! Assim que a gente tem que fazer na chácara, tio. Ó, pera, vou tirar foto e mandar pro William. Ah, William Kibut, que hoje eu vou... Sabe uma ideia aqui, é, tá? Olha que legal. Sabe o que tinha na empresa onde eu trabalhava? As plantas, né, que nem tá aqui, ó, com as praquinhas, mas tinha o nome das pessoas. Que fizeram? Tipo, que, por exemplo, a Lili vai lá, planta pro pé de laranja, daí põe a praquinha, é a data. É a data. Que daí, tipo, vai crescendo a planta, entendeu? Tipo, uma árvore grandona que nem essa aqui. Mas vai tá a praquinha lá, escrito quem plantou, entendeu? Eu gosto da ideia. Que nem aqui, ó, tempera. Olha que da hora. Aninha, gente. Tava dando uma mazinha pra ela. Babou tudo no meu braço. Ai, Paula, bizurrão. O tio põe com a Lili na frente de carrão. Tão lá no parquinho e nós estamos indo colocar a Laninha no carrinho agora um pouquinho. Ô! Você tá achando que você tem 10 aninhos, bebê? Eu tô feliz! Você tem 3 filhos, querida. Ai, filha, seu tio não tem juízo. Tem mais alto. Mais alto? Vai, não pode soltar a mão por nada. Fecha o olho. O papai vai mais altão? Seu pai não tem juízo. Vou dar uma... Na cara. Eu estou sentadinha aqui pra fazer a minha make. O quarto delas é bem mais claro, porque o meu quarto é tão escuro. Vou jogar isso aqui fora. E aí eu já tirei os esmaltes da minha unha. Eu tenho um trabalho pra fazer que é com esmalte. Eu mesma vou fazer minha unha daqui a pouco. Vou fazer uma make bem rapidinha. Aí eu vejo como que eu vou fazer minha unha pra entregar esse trabalho. Aí eu tenho um outro também que é rapidinho de entregar. Vou ver se eu já consigo fazer isso hoje. Deixar tudo prontinho, né? E vou fazendo a maquiagem também. Eu quis pegar essa manhã, sabe, gente? E brincar um pouquinho com a Lilília. Vamos ela no parquinho, na areia. Ela brincou um monte na areia. Brincou no parquinho. Andou de carrão. Tem um tempinho assim, sabe? Faz toda a diferença. Às vezes eu fico aqui em casa, na parte da manhã, e fica aquela loucura, sabe? Eu correndo de um lado, me arrumando. E ela traz... Vamos brincar, mamãe! Vamos brincar! Aí eu não correria. Aí quando eu consigo, igual ontem, eu não consegui. Eu tinha umas coisas pra resolver e ela, tadinha, me chamou várias vezes. Eu não conseguia parar o que eu tava fazendo. Aí eu pensei, ontem antes de dormir, amanhã eu vou acordar e vou dar um jeito de tirar esse tempinho exclusivo pra ela, sabe? Atenção total. Vou dar já já mamazinho pra Laninha também. Aí eu na hora de me maquiar, são uma perdição. Eu começo a batidinha, daí eu esqueço. Aí eu esfrego a esponjinha. Não pode esfregar, né? Tem que ser o tempo todo de batidinha. Mas eu acho que esse maquiar tem que ser uma coisa que você faça com calma também. E no meu dia a dia, eu faço assim, muito rápido. Bem rápido mesmo. E aí é isso, sabe? Ó, eu já tava esfregando. Eu que lute, gente. Eu que lute! Eu não sei se vocês são assim também, mas eu acho a minha rotina da manhã a mais corrida de todas. Eu acho que o fato de eu sair da cama junto com a Lili todos os dias, eu levanto quando ela acorda, sabe? Porque se eu saio antes, ela percebe e acorda antes. E eu gosto que ela durma bem, assim, que ela pegue as 12 horas de soninho dela. E eu acho que isso aí acaba atrapalhando tanto o meu dia, porque acordar com ela, aí tudo bem, né? A gente faz a nossa rotininha junto. Escova o dentinho juntas, vamos no banheiro, nos trocamos. Mas aí eu acabo ficando muito... É... Correndo, sabe? Porque daí às vezes eu já acordo com coisas de trabalho pra resolver. Sabe? Aí fica uma correria doida. Gente, seguinte, estamos aqui, ó, tô fazendo a minha unha pra fazer um trabalho útil, tá testando tudo. Eu fiz um fundo aqui. E essa semana a gente vai fazer uma surpresa pras crianças, pros meus primos, pra Lili, pras crianças da nossa família. São 12 crianças. São 12 criancinhas. Muito legal, vocês vão ver em breve. E a gente tá aqui pensando em tudo. Eu tô tentando agilizar aqui... Hã? Tô, amor de... Eu tô gravando um live hoje, dá bom dia, amor. Boa tarde pra galera, né? Ele tá deitadinho lá. Belezinha, né, meu irmãozinho? Enfim, eu vou agilizar aqui, porque eu tô querendo, a gente tá pensando o que a gente pode fazer de legal. Eu adoro criar surpresinhas. Comprar um saco de sua irmã, você tá aqui? Ah, mas... É. É, então a gente quer fazer comidinha pra cada um, né? Um potinho. Uma lancheirinha, né? Uma lancheirinha. Eu queria comprar uma camiseta. Boa. Gente, ajuda a pensar numa hashtag, porque daí a gente pode, no futuro, ir levando as crianças pra vários lugares. Tipo, vamos com a nossa van, nossa van, nem a minha van. Vamos para o Parque. É o nosso amigo, o Japa. O Japa tu. Vamos de ônibus pra praia? Todo mundo? Não, Paulinha. Vamos. Que ideia boa, irmão. Vamos de ônibus. Olha que gostoso. Delícia. Aqui em Itapê tem aquele, tem a publicidade que passa na TV. Fernandinho. Que é um ônibus cor-de-rosa. Aqui em Itapê tem vida. Eu tive uma ideia boa agora, irmão. Reservo comprar uma van. É? Alguma coisa. Vamos agora, final de semana? Um dia, um dia na praia. Ó, amor. Buser, reserve agora. Não é publicidade, gente. É, nós estamos só... Ele é um ônibus rosa, amor. Ai, meu Deus. Por que a gente não pegou ele pra ir pra São Paulo? Não, mas que a ideia não é... O que que a gente vai fazer pra ter pressão? Vamos colocar a camiseta em casa. Você fica... Entra na van. Ó, a Paula deu uma ideia arrepiada. A gente vai ficar arrepiada. Vou lá, borboleta. As crianças vão pirar. Ninguém vai falar nada. A gente vai buscar as crianças, cada criança na sua casa na van. Só buzina, entra na van. Não fala nada. Tem que entrar na van. Entra na van. Entra na van. Nossa, vai ser uma surpresa. E o certo seria nem entrar. Sabe o que dá pra gente fazer? E nós ficamos na van. Olha que legal, Paula. O próprio motorista. O que que você acha? É pra você entrar na van. Ai, conta. Tem uma ideia que eu tive. Olha a ideia, mas o Fernandinho não me apoiou. Não, foi... Pra dramatizar as crianças, né, Paula? Não, porque daí não é que a pessoa entra na van. Eu falei isso pro Ferreira. Ele não me apoiou. Eu falei, a gente pode colocar umas bexigas neon na van. Isso que eu pensei. Bexiga. Eu morava. Gás hélio. Eu pensei em gás hélio agora. É muito caro. O tio adora gás hélio. Ele gosta de gastar dinheiro. Não, ele esteja na moto. Mas nós compro o cilindro. Vai entorando no caminho. Nós compro o cilindro de oxigênio gás hélio. Aí o cara desce e fala assim, você tem que entrar na van. A criança vai ficar... A criança vai chorar? Vai chamar a mãe? Vai ficar acusada? Se chorar, chorar não vai. Se chorar é cancelado. Se chorou, sai da lista. É mesmo. O pai falou uma coisa que é verdade. Você está incentivando quando a criança entrava numa van. No carro, que paraíba no carro? Você é minha, né? Eu não sei. Deixa eu sentar, porque eu não sei fazer foto sexo. Eu não sou. Não sei fazer isso, entendeu? De fazer de boca fechada. Tudo eu vou rir. E aí, que está na hora de uma amada lérrinha. A unha. Olha, fecha a unha. Eu vou fazer um teste que eu vou fazer. É, para mim, eu vou mostrar para você. Eu vou enquadrar. Eu vou ver a amiga. Isso. Eu não consigo não, filho. Entendeu? Você vai aparecer mais com o meu cabelo. É, não, mas aqui eu vou enquadrar. Tem. Aqui ainda não. Escolhendo as fotos. Escolhendo as fotos. Deixa eu ver. Ô, tio. Hum. Pode falar. Daí, que cor você está pensando em usar? Ah, eu vou escolher a cor agora, hein? Eu acho que eu vou usar 32 ali, ó. Essa clara? É. Eu não sei. Eu não sei se a gente não deveria deixar mais impactante do que clara, entendeu? Ou não? Não sei. Vamos ver. Tirar um pouco das... Abaixar as sombras, né? Você senta bem poderosa. Bonita. Eu já fiz os stores. Eu vou te mandar. Aí você envia para a Mari, para mim. Tá bom. Já fiz. Ficou bem legal os stores também. Vou botar nosso vloguinho aqui, filha do céu. O que você arrumou aí? O que você está fazendo aí agora? Nunca imaginei. Nunca imaginei que você peça de mim. Ai, eu acho que estou dando o meu tênis da Chanel para minha fria. O tênis? Oh. Eu adoro ele. Dá oi. Sabia que a galera falou de sentir falta da senhora para ser nos meus vlogs? Oi, Marcinha. Nossa, sua mãe sumiu. Oi, Marcinha. Tudo bem? Ah, muita correria. Não sumi nada. Muito trabalho, né? Eu amo. Eu amo esse tênis aqui, ó. Eu amo esse ali. E a minha pisa... Ai, Marcinha. Olha a macacão dela. Eu adoro. Só tem que dar uma limpadinha. Sabe qual que limpa... Sabe que limpa sapato branco? Não sei se você sabe ou não. Aqui tem lindo, olha. Hã? Pasta de dente. Ah, eu já limpei. Passa de dente. Só que assim, esse daqui tem que tomar cuidado, né? Essa aqui, a Paula não vai ser casada. Eu limpei o meu aqui, ó. Não passa de dente. O que a Paula tem que fazer? Ó, tem até o paninho. Tem, tio. Novinho, Tatiana. É a notinha dele aqui, ó. Eu amo esse tênis. Só que eu não tô usando tanto, sabe? Então eu acho que a minha prima vai usar mais o quê? Ele é... Vou dar para a Ana Paula que vai usar? É para a Ana Paula. É para a Ana Paula, né, tio? Ó, a caixinha. E a bolsa ainda. O que você vai com esse saquinho? Deixa aqui. Para quem você vai dar? Dá um gude, hein? Vai doar. Você vai dar para mim? Obrigado. Que bocosa. Obrigado, amor. A gente tá fazendo uma organização aqui, gente. Olha a bagunça que tá nessa casa. A gente consegue fazer uma big bagunça do nada. Do nada. Esse aqui é... Oi, meu, pai. O que você tá doando aí, Fer? Olá, mãe do céu. Que doação é essa, mãe? Gente, já estamos no final dessa aula. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Estou quase morrendo. Calma aí. Vou tentar pôr a câmera aqui em algum lugar. Seguinte, gente. Mais para frente eu conto para vocês um pouquinho melhor dessa aula. O que é, como é. Eu tentei filmar um pedacinho para vocês. Porque como vocês verem, gente... Nem eu sei o que você tá fazendo. Nem saiba, vida. Nem sei. Eu só sei que é uma loucura. E eu filmei pouco, gente. Porque assim... Eu tô aprendendo o negócio. Mas é surreal. O Caju, coloca o arroba aqui para quem quiser entender melhor do que é isso. Ai, mas é isso, gente. Gente, estamos aqui na Lena. Tô comendo o bolo. Nossa, o famoso bolo de cenoura da Lena. Fazia, acho que uns 35 anos que ela não fazia. Nem me lembro mais. Quanto tempo que você não fazia seu bolo de cenoura, Lena? Ai, faz tempo. Muito tempo, gente. Olha, eu acho que... Não, sai não. Foi o que eu fiz no aniversário do Fê. Nossa, Lena. Ano passado, retrasado. Não, desse ano. Ah, é verdade que você fez. Verdade, verdade. É verdade. Vem em casa. Estava subindo com a minha pituca. Vou dar um banho nela. Na laninha, gente. Tomar meu banho. E cama. Olha o estado que eu estou. Amei mais um dia aqui com vocês. É gostoso, né? O que vocês mais gostam de ver no meu dia? Fiquei curiosa agora. Não sei. Que tipo de dia vocês mais gostam de acompanhar? Aqueles que eu fico em casa e não saio? Aqueles que eu vejo minha família? Na verdade, eu só vejo minha família. Vejo minha família e fico em casa e trabalho. Um dia cheio de trabalho? Um dia de boa? Um dia na chacra? Um dia só na minha casa? Um dia na casa da minha mãe? Não sei. Fiquei curiosa. Me contem. O que vocês querem, sabe? Se queremos um dia na casa da sua mãe. Um dia na chácara. Amanhã eu vou ter uma reunião muito legal. Que eu não vejo a hora de compartilhar isso com vocês. Aí depois eu conto. Já estou aqui no escritório. Eu vou mandar o videozinho para o Cajuzeira. E a gente está separando. O que eu falei para vocês aqui já está bem mais organizado do que estava hoje. Mas amanhã ainda tem mais. Bora organizar. E é isso, gente. Vou dar banho na minha bebê. E depois a gente conversa mais. Quer dizer, depois não. Depois eu vou fazer minhas duas pequenas dormir. E dormir também, né? Beijinhos, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.